Bom, mais uma ideia por dia. Hoje são notícias aqui da zona da cidade onde eu moro, que é aqui da Garraia. Na Garraia, conta uma coisa muito extraordinária. É que as pessoas organizaram-se de tal maneira a criar uma rede informal de contactos que podem vir a tornar-se contactos solidários. Eu não sei se isto inspira outros ou não, porque obviamente temos os nossos grupos de WhatsApp, como outras instituições moradores, sobretudo em meio rural, imagino que tenham, mas para além disso, houve aqui uma gentil criatura que é rádio amador e que se lembrou de ensinar às outras pessoas a usar os seus walkie-talkies. Então temos um canal aqui de frequência interna e já testámos, conseguimos comunicar, se for o caso. Fico a pensar que isto pode ser útil para outros. Pode ser útil para outras comunidades, combinarem os seus canais, terem de comunicação, fazerem testes disto, porque é bom ter mais do que uma forma de podermos estar uns com os outros e comunicar uns com os outros, sobretudo em situações como aquela que estamos a viver.